Os suplementos alimentares prometem ganho de massa muscular e mais rendimento nos exercícios físicos, mas não tinham efeitos comprovados em laboratório. Não eram permitidos porque eram produtos que ainda não tinham sido feito um estudo sobre a sua eficácia, então eles estavam sendo barrados, principalmente a base de cafeína e com creatina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a venda de suplementos de creatina e de cafeína. Os fabricantes têm 180 dias para adequar os produtos. Os rótulos devem informar as quantidades das substâncias em cada porção e as restrições no consumo por idosos, gestantes, crianças e portadores de enfermidades. A creatina melhora o desempenho em exercícios físicos de curta duração e alta intensidade. A creatina está presente nas carnes. A cafeína que está presente no café e refrigerantes à base de cola e no chá preto, por exemplo, é um estimulante. A Anvisa liberou o uso da cafeína e da creatina em suplementos para atletas. Mas alerta, o consumo em excesso é prejudicial à saúde. Altas doses de creatina podem provocar sobrecarga nos rins e no fígado. E a cafeína demais também faz mal. Se você consumir, por exemplo, um suplemento que tem muita quantidade de cafeína em excesso, então você pode ter efeitos como arritmias cardíacas, hipertensão, palpitações, irritabilidade, então desconfortos que no nosso dia a dia a vida já é tão estressante que um suplemento que tem uma outra finalidade no caso de um atleta vai trazer esses outros casos que tem que ter a dosagem adequada. Então a própria Anvisa já diz, 210mg a 400mg é a quantidade de cafeína que deve ser consumida no caso de um atleta que realmente faz uma atividade física intensa. Não é para todo mundo que vai só para a academia melhorar a qualidade de vida.